No fim do mês vai ser realizada a primeira etapa do Circuito Mundial de Beach Wrestling. Apesar do esporte não ser muito popular por aqui, o Brasil vai estar representado. Lá em São Paulo, meu amigo William Douglas recebeu brasileiros que vão participar desse evento. Olá pessoal que acompanham o estádio. O nosso tema hoje é uma modalidade pouco difundida por aqui, mas está em crescimento. Então, Beach Wrestling, para isso eu trago aqui três atletas da equipe São José dos Campos, João e duas Camilas, Camila Barbosa e Camila Fama. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa estádio. Camila Fama, vou começar contigo. De nada de conta você tem um pouquinho mais de experiência até na turma. Conta um pouquinho do que é o Beach Wrestling, essa luta na areia, o que ela tem da luta olímpica tradicional e o que tem de diferente. Beach Wrestling é a luta na praia, é uma versão para os jogos de verão. É um pouquinho diferente do Wrestling Door. Por quê? Começa pelo tempo de luta, são só três minutos e a pontuação muda um pouquinho. Então, colocou para fora é um ponto, apoiou os joelhos no chão, também é um ponto e queda de ampla amplitude termina a luta. Então, ela é bem dinâmica. Wrestling Door, ele também é dinâmico, mas a modalidade de praia acaba sendo ainda mais dinâmica por conta do tempo de luta ser menor. E vocês têm uma competição agora, já no fim do mês, que é a primeira etapa do circuito mundial lá em Portugal. Qual que é a importância dessa etapa do circuito mundial? E já é um esquenta, porque a próxima etapa é no Brasil também? Exatamente. Mas essa primeira etapa em Portugal, ela classifica para os jogos de verão lá em San Diego em outubro. Então, é uma etapa bem importante para a gente. Agora, eu falo com a Camila Barbosa. Camila, você, além de participar das competições na areia, também está até na seleção brasileira no indoor, no wrestling tradicional. Como que é conciliar tudo isso? O diferencial é a areia mesmo, né? A areia que fica mais pesada, mas a luta em si é praticamente a mesma. Muda um pouquinho da estratégia com o atleta, com o adversário aí. Mas nós estamos treinando duro, estamos preparando forte, né? No último final de semana, nós estávamos na areia de Ubatuba aí, treinando duro, trabalhando forte aí para chegar bem no beach wrestling. E também, no meio de semana, treinando forte para chegar bem no pan-americano. Que a gente já viaja para Portugal e no próximo mês, no meio do mês, a gente já vai para o pan-americano em Buenos Aires. Em outras modalidades de areia, por exemplo, o vôlei, a gente vê o pessoal falar de diferença. Às vezes, uma praia com areia mais fofa, outra praia, areia... Faz diferença também no wrestling? Como que vocês lidam com isso? Faz toda a diferença, né? Sabemos que Ubatuba tem mais de 100 praias. Então, no final de semana que a gente passou lá, a gente ficava dividindo as praias para achar mesmo uma areia mais fofa, uma areia mais fina, uma areia mais grossa. Porque a gente vai para Portugal, a gente não sabe como é que vai ser lá. João, agora eu pergunto para você, que participou também do Mundial do ano passado, mas o circuito mundial é a primeira vez. A importância de lutar torneios como esse, torneios em polos, onde a gente tem até um pouco mais... Há mais tempo praticado o wrestling, tanto o indoor quanto na praia. É muito importante, até porque as camisas já tem um pouquinho mais de história do que eu, mas eu comecei há pouco tempo no wrestling, faz 4, 5 anos que eu treino. E eu tive poucas experiências com atletas internacionais, até de um nível maior. Então, para mim, é muito importante eu estar indo para fora, competindo, para estar podendo tirar um pouco desse nervosismo, né? Que eu ainda tenho um pouquinho. Você é oriundo do judô, né? Sim. Fala um pouquinho dessa sua transição, como é que foi? Ah, eu comecei no judô ainda bem pequenininho, em 2007. E a academia que a gente treina lá, ela também tem judô. Então, o coordenador técnico da nossa equipe, acabava que a gente já se conhecia por meio do judô. E ele fez alguns convites para mim estar disputando a competição que na época era de idade escolar. A Camila Barbosa também começou no judô, né? Só que a sua transição, você já tinha chegado até a seleção brasileira? Isso. Eu sou de Goiás, né? Do interior de Goiás, de Goianésia. Então, não tinha muito... Era mais bola mesmo, educação física da escola. Não tinha muito esporte. E apareceu um professor com judô. Então, meus irmãos todos começaram a fazer e eu comecei a fazer também o judô. Cheguei à seleção brasileira, integrei a seleção brasileira, participei do Sul-Americano aí com grandes atletas, né? Daniela Zé Grano, o Sebastião Pereira, que foi até a despídia dele. Foi muito lindo, foi muito especial para mim. Eu tinha 15 para 16 anos, era uma criançona no meio daquela galera lá. Para mim foi muito especial. Bom, e a gente tem dois ex-judocas e uma ex-dançarina. Conta isso, Camila. Isso. Meu sonho era o balé clássico. Então, eu comecei no jazz e na época as aulas eram bem caras e o meu pai tinha perdido o emprego. E na escola eu tinha alguns amigos que já faziam wrestling. E aí a gente fez uma aposta. Ele falou, ah, eu acho que você não aguenta fazer não, mas vamos lá. Eu apostei com eles que eu ia ficar três meses treinando. A partir daí não saí mais, me apaixonei pelo wrestling, mudou os sonhos e desde aí eu não parei mais. Não parou mais e agora a gente deseja boa sorte. Nessa etapa em Portugal, agora no fim do mês, a todos vocês o estádio vai acompanhar. Volto com vocês aí no Rio de Janeiro, mas claro, no fim do mês a gente traz os resultados, toda a preparação da equipe brasileira para o Mundial de Beach Wrestling.